Vou começar. Boa tarde a todos. Olá. Eu sou Ana Lúcia dos Santos e dou as boas-vindas a todos. Daremos início agora ao seminário Gosto Neoclássico, a dimensão americana, instituições, atores e obras, que será realizado de hoje a 22 de março, sempre às segundas e quartas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília, por essa sala. O seminário é uma promoção do grupo de pesquisa Gosto Neoclássico, conduzido pela Fundação Casa de Rui Barbosa e Laboratório de Estudos Urbanos do ProUrb, com o apoio do Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos e patrocínio da FAPERJ. A nossa primeira palestrante é a doutora Kelly Donahue Wallace. Ela é professora de História da Arte no College of Visual Arts and Design da University of North Texas, no Zéuá, onde pesquisa e ministra cursos sobre arte latino-americana, arte europeia no início da Idade Moderna e história da gravura, com destaque para a gravura na Espanha e no México do século XVIII e sua função no contexto colonial. É autora de três livros, entre eles Jerônimo Antônio Gil e o Espírito do Iluminismo Espanhol, de 2017. Em seguida, nós teremos a mesa redonda das instituições americanas, com as professoras Renata Baesso, da PUC Campinas, Elaine Dias, da Unifesp, Sônia Gomes Pereira, da EBA UFRJ. Eu passo agora a palavra à doutora Kelly Donahue Wallace com a apresentação Good Taste Within Reach, The Mexican Medals of Jerônimo Antônio Gil. Obrigada. I hope everyone sees my screen. Thank you very much. I hope everyone can see my screen. And sometimes contradictory transition from the 18th century Mexican Baroque style to the 19th century Mexican Neoclassicism. It moreover questions what the Neoclassical style was, at least during the colonial era. Eluisa Uribe, for example, writes that for Gil and enlightened Mexicans, the academy was founded to teach art and design based on the study of Greco-Roman antiquity and of an undefined modern style, rather than the forms of artists like Jacques-Louis David. Analyses of Gil's tastes, as demonstrated by his private teaching collection and the works he requested from Spain for the new academy, demonstrate that the modern style included both the Baroque drama of Luca Giordano and Peter Paul Rubens and the classicism of Rafael Poussin and Anton Rafael Mengs. Even the Mexican painter Cristóbal Levi Alpando exemplified Good Taste for Gil. From this evidence, it's clear that what Gil and the academy sought to impose was not a monolithic, canonical neoclassicism that art history books present today, but a taste for classical forms, as well as academic, more or less classicizing art of a wide variety, and based on the study of specific great masters, especially, but not exclusively, Europeans. While attention usually focuses on the Academy of San Carlos as the institution that taught this approach. This paper looks at Geronimo Antonio Gil's use of the engraving office at the Royal Mint as a teaching institution, not just in the traditional sense of classes and critique, although this happened as well, but in the products it produced. More specifically, this paper examines Gil's use of metals, a little understood but highly important medium within his agenda of aesthetic change, to teach classical forms and this modern good taste, not just to employees of the mint, but to the broader Mexican public. I argue that metals were uniquely suited to Gil's agenda and his ideas about teaching, and Gil made them an essential component of a program of aesthetic education that relied on these numismatic works frequently in concert with sculpture, architecture, and printmaking, and importantly, printed texts to change Mexican tastes as a kind of multimedia effort. And in doing so, Gil and his metals operated as part of a larger imperial project of reform to bring new Spain closer to the paternal bosom of its monarch as a kind of second colonization. Geronimo Antonio Gil gave the second half of his life to teaching and once declared that he could not separate himself from teaching, yet to understand this, we must return to his youth. Gil was born on November 3rd, 1731, in Samora, northwest of the Spanish capital. He went to Madrid sometime before 1749, where he worked first with the court painter Felipe de Castro and later with the painter, I'm sorry, sculptor Castro, and later with the painter Luis González Velázquez. He also attended night drawing classes at the new Royal Academy of Fine Arts of San Fernando. In 1754, he received one of the first academic pensions for the study of metal engraving under Tomás Francisco Prieto, director of this discipline and principal engraver at the Royal Mint in Madrid. Although Gil distinguished himself as a student, the academy ended his pension in 1758 after repeated conflicts with Prieto. Gil and other students complained that Prieto did not teach them. Instead, he hoarded work, leaving the students to fend for themselves by engraving prints for private patrons and then suffering Prieto's wrath for not focusing on their studies. Gil complained to the academy that he had learned nothing under Prieto's direction and his learning was harmed by the relationship. The academy witnessed Prieto's failures but did nothing to help his students, declaring instead that Gil's pension was complete. As I argue in my book, this experience was foundational for Gil. He learned from Prieto how not to teach, how not to cultivate young artists. And it was Prieto's bad teaching that informed Gil's pedagogy when he arrived in Mexico City. Unlike his master, Gil's teaching was intimate, constant, nurturing, and paternal. But we're not there just yet. With the help of his patron, Ignacio de Hermosilla, and the influential minister, Pedro Rodríguez de Campo Manes, for whom he worked almost constantly on metal and printmaking projects from 1759 to 1778, Gil had a successful career in Madrid. Among his works in this era are his first medals made for the proclamation of Charles III and, among other projects, engravings of ancient Roman, Phoenician, and Arab coins for the Royal Academy of History. As of 1763, he also dedicated himself to the creation of typographic letters, punches, and dyes for the Royal Library. This commission gave him a residence for his family, a studio of apprentices and assistants, and a stable income, although it did not result in a royal pension. Nor could he aspire to a position as engraver at the Royal Mint due to the persistent animosity of his former professor, Prieto. Even when overwhelmed with work, Prieto refused to hire Gil, and Prieto undoubtedly numbered among those who voted against Gil in 1777 when he applied for the position of director of copperplate engraving at the San Fernando Academy, losing to Manuel Salvador Carmona. But at this very moment, the king sought a chief engraver for the Mexican mint. The engraving office in the main mint of the Viceroyalty had been a perpetual source of annoyance to the Spanish government due to the lack of trained engravers and the low quality of their efforts. The Bourbon administration sought an enlightened solution. Reflecting the growing academic spirit in Mexico, the mint had since 1774 promoted among its engraving apprentices learning that was based in the theory and practice of the art and on the study of drawings and classical works. But the mint needed a skilled engraver and devoted teacher. Although Gil had never worked at a Spanish mint, in 1778, he was experienced in numismatic production, having recently produced several important medals. One for Pedro Rodriguez de Campo Manes was the commemorative medal for the Sierra Morena Reformist Agricultural Project made to be distributed by Charles III and seen here on the left. Another, which we see on the right, honored the farmers of Málaga and had the patronage of the minister of the Indies, José de Galvez. These count among the best Spanish medals of the 18th century and surely facilitated the royal decision in favor of Gil. Thus, in 1778, Charles III appointed Gil principal engraver of the royal mint in Mexico. In light of Gil's experience teaching apprentices and assistants at his type foundry, the king also commissioned Gil to establish an engraving school within the mint and paid for four disciples to accompany him, his sons, Bernardo and Gabriel, and Tomás Surya and José Esteve, both students from the San Fernando Academy. Here, at his engraving school, Gil would put progressive pedagogy into practice. In addition to his four disciples, Gil brought to Mexico 24 boxes of teaching materials. He called this collection his academic museum and he had his quarters and the engraving office at the mint renovated to accommodate it. Gil selected this collection not only to improve the drawing skills of the employees of the engraving office, but also to instruct them in modern good taste, classicizing, lightly ornamented, and based on the study of great masters. Coins and medals were the basis of the collection along with sulfur reliefs, which you see on the left, and Gil brought over 3,400 coins and medals to teach his new pupils. Of these, many were considered Spanish antiquities, including Roman and Phoenician objects unearthed and collected in Spain as examples of what was called the splendor of Spanish culture and the greatness of its monarchs. Soon, the teaching collection would also include Gil's own book, his Spanish translation of Gerard Audran's treatise, The Proportions of the Human Body, with which he promoted the study of classical works and drawing for the cultivation of good taste and artistic ability. And it is in the text that Gil added to Audran's translation that we get a glimpse of his devotion to teaching. His preamble note urged professors of art, but especially students, to read the text and to study its images. He moreover drew attention to Audran's introduction that promoted classical materials as a means to homogenize diverse tastes. Surely this took on new meaning in the American context. Gil's teaching method, based on the writing of Campo Manes, promoted the study of these objects under the careful paternal eye of a loving teacher who worked alongside the students to deliver a methodical education in theory and practice. And here I show you two drawings of the Madrid Academy because we don't have any early images of the Academy of Mexico City. As Gil wrote of his engraving office disciples, it is necessary that they are always at my side and under my direction. And they were. In the morning, the engraving office apprentices copied prints and drawings to learn the science of diseño. In the afternoon, they engraved punches and dyes to build what Hill called their pulse, their hand skills and feeling for the material. And when they drew from live models at night, Hill sat at a large table critiquing work with the help of books and drawings stored in a nearby cabinet and prints hanging on the walls. These resources also helped him teach his students about architecture, geometry, and mathematics. And all of this took place in large, well-lit rooms Hill constructed in the engraving office to facilitate correction, criticism, and collaboration. But while the teaching collection he brought from Spain, his new teaching spaces and his own methodical instruction helped Hill to fulfill the royal charge to teach mint engravers about the modern style and enlightened good taste, he wanted to expand his impact. Opening the evening drawing classes, those that would eventually become the Academy of San Carlos, to the public helped. But Hill sought a broader audience through his efforts in the engraving office. As scholar Jaime Quadriello explains, Hill's coins were one of the most palpable expressions of aesthetic modernity and political absolutism through their classicizing and sanctifying representation of the monarch. To this, I add that the medals Hill engraved over the next 20 years were an essential part of his didactic effort, relying on both the concept of the medal and its power in this era, a point to which I'll return momentarily, and on the visual forms they displayed, evenly spaced Roman lettering, precisely drawn and engraved lines, and bust figures like these, along with the allegories we've seen in other examples. Within a specifically colonial context, one dedicated to reforms to bring elite and common colonized people closer closer to the metropolis and the monarch, the medals were handheld devices to impose what Nicholas Thomas calls relations of dominance, rendering visible efforts of cultural transformation within Hill's educational agenda and his monarch's reformist plan. And it is clear that Hill believed that the intrinsic characteristics of these portable objects would achieve his goals, but in his opinion, he had his work cut out for him. It is well known among aficionados of Mexican art that Hill detested most vice regal art, including what he called the general monstrosity of the buildings in the capital. Speaking of artistic training within Mexican workshops, Hill complained about what he saw as bad taste. And I quote, there are in this capital more than 40 workshops of various kinds operating in the fields of painting, sculpture, and gilding, as well as altarscreen assembly, which are generally called practitioners, who, without possessing the slightest understanding of drawing, sell a multitude of works so imperfect that it is horrifying to see them. End quote. But I think that it's important in a seminar dedicated to neoclassical art to pause here and try to put a finer point on what Hill disliked, since that statement has been used to paint all Mexican Baroque art with the same broad brush. As we know from the beginning of the talk, it was not all colonial art that Hill disliked. He admired much art that today we would call Baroque, from the exuberant to the classicizing. What was horrifying for Hill were the highly ornate gilded altar screens that had passed out of fashion in Spain decades earlier. The altar of the kings by Balbaz would seem to Hill suffocating in its ornament, lack of clarity and rejection of classical orders. It shows no sign of the artistic heritage of classical art and old masters that Hill and his peers admired. Likewise, while Hill was able to admire Baroque paintings by Mexican artists like Villalpando and accept the forms of contemporary painters like José de Alcibar and Francisco Clapera, who would assist him at the drawing school and later at the academy, paintings like the anonymous image seen here on the right, without order, harmony, or logic, and bearing no sign of the study of Raphael, Rubens, or Mengs, were to him horrifying. Their makers and patrons needed their tastes reformed through the methodical introduction of great art. At first, he'll try to get the viceroy's support to demand that all guild apprentices study at his new academy. He only succeeded in getting the silversmiths to send their disciples for academic instruction, albeit temporarily, and in requiring architectural projects to secure the approval and participation of academic architects. The Mexican arts community was still too entrenched in its own political and economic self interest to turn its students over to Hill. Therefore, Hill needed a more direct means to spread the word of the new style and taste beyond government edicts. His medals represented a powerful weapon in the fight. To accomplish his goals, Hill counted on the idea of the medal, which in the 18 century went far beyond our contemporary image. And forgive me for the following section that provides way more background information on the idea of medals in this era than most people would ever want to know, but it's important to contextualize the works. More than an award given to contest winners, it's also the case, as we'll see, the medal was a historical monument and teaching tool. In his importance of epigraphy and numismatics for the study of history, Candido Maria de Trigueros of the Royal Academy of History in Madrid described ancient medals as primary and reliable sources for the new empirical method of historical research. Likewise, according to the Royal Economic Society of Madrid, of which Hill was a member, quote, in these precious monuments of antiquity, we have left a fixed barometer in which moments of prosperity are indicated with exact precision or the decline of empires, and that through numismatic history, it is possible to know with certainty the state of the arts of a nation, end quote. These characteristics served enlightened teaching, according to Enrique Flores, who in his 1757 treatise on Spanish medals, described them as a universal storehouse where each discipline finds weapons with which to defend itself, or without which they lacked enlightenment. Relevant to our purposes today, this included learning about the forms of architecture and the classical vocabulary the ancients used. Flores explained that medals remained as the only means to learn about the beauty and order of these monuments, writing, only through them can we know what our eyes cannot see today. And like ancient examples, modern corns and medals were a kind of gazette, according to writer Joseph Addison. The medals are as many monuments destined for eternity, which may exist when the other memories and vestiges of this century are erased. As a collaborator of Enrique Flores and the Royal Academy of History, especially in its numismatic collection, and a member of the Royal Academy of the Royal Economic Society of Madrid, Hill shared this idea of the medal as a historical monument capable of teaching pure truths to posterity, as a direct reflection of the state of national arts, and as a powerful teaching tool. Yet coins and medals were also instruments of colonization and of the imposition of hegemonic authority. Spanish writings on numismatics in this era described their colonizing value, much as Spain itself colonized the Americas by a crown, faith, and economy. Treatises explained that names and likenesses of Roman emperors cultivated loyalty, or at least pictured their ruler for colonized peoples. The main Spanish treatise on ancient coins explains that seeing the emperor's likeness led colonized people to understand that they were to render unto Caesar things that are Caesar's, as they were themselves to provide wealth to the crown. Symbols and images initially spread devotion to Phoenician, Greek, and Roman gods before spreading Christianity throughout the Roman Empire, leading to its eventual triumph in late antiquity. At the same time, since colonization was as much about wealth as it was about territory and faith, the coins and their intrinsic value tied the colony into the economic system of the Roman Empire. These ancient coins were therefore the visible and tangible manifestation of conquest and colonization, a colonizing force circulating within newly conquered subject territories, serving as much as emblems of social interchange, as tribute offerings and dowry riches, as items of daily economic transaction. and for Hill and his peers in the 18th century, the mere fact that Roman coins were constantly unearthed in Spain demonstrated their usefulness in colonization and the benefits of the subjugation for colonized people. Spain attributed its enlightened culture in large part to its Roman colonization. Surely Mexicans would one day see Spanish colonization and Hill's medals as its most enduring tangible remnants in the same way. But Hill's idea of the medal was also influenced by Pedro Rodríguez de Campo Manes and the bourbon reforms promoted by that enlightened minister. Products of a centralized industry in support of the king's efforts, the medals memorialized exemplary acts, commemorated important events, and rewarded those who served the state. According to Campo Manes in his treatise on the promotion of industry, quote, the annual award to one or two apprentices of a medal with the king's bust, applied with all justice to those who most excelled, would excite honored emulation. Thus, the medals participated in a reciprocal relationship between the king and the people at a very individual level to promote the enlightened reforms and the behavior they demanded. In addition, Spain's new academies and other institutions distributed medals as physical symbols and visualizations of their principles and philosophies, including aesthetic philosophies. But what made the medal an effective hegemonic and didactic device in their own era was the fact that like coins, medals were intimate, held in the hand, placed in the pocket, hung around the neck. The medal engaged the individual, or better said, all possessors as individuals. Addison's popular treatise on medals, translated into Spanish in 1785, supported this interpretation, offered as conversations between two characters who sit together at a table and hold and exchange medals hand to hand, like the teacher engaging his pupil or the father with his son in the painting we see on the right. This suited Hill's teaching method that had been honed by his bad experience with Prieto. For Hill, education was individual and personal. He lived the motto of the Royal Economic Society, help by teaching. For Hill, teaching was the paternal experience of one-on-one interaction of pupil and the fatherly mentor to such a degree that he promoted bringing students into the teacher's home to live with the professor. He did so with the disciples he brought from Spain as well as several apprentices in the engraving office. This allowed them to constantly interact with Hill and his collection of ancient coins and medals. If Hill could not bring all Mexicans into his home to educate them, although he tried via his evening drawing classes, held in his quarters as they got larger and larger, he could, at the very least, place these didactic devices, these monuments to good taste and colonial loyalty into their hands and pockets. Which brings us back to the engraving office at the Mexican Mint. The medals made locally before Hill's arrival were of poor quality. The one made for the 1747 Royal Oath to Ferdinand VI, seen here at the top, has on the obverse the portrait of the monarch and on the reverse the arms of the city, both drawn and engraved with limited skill. The medals under Alejo Bernabe Madero and Francisco Casanova were better executed, as shown by the medals for the proclamation of Charles III, seen at the bottom. One by Madero for the Merchants Guild on the right and the one by Casanova for the Archbishop of Mexico on the left exhibit greater drawing skills, logical spaces, and better beer and control than previous medals, all in a flowery Baroque style. Hill's medals, however, will represent an immense improvement in design and execution and a subtle shift toward classical restraint. Hill's first medal was actually started, first Mexican medal, was actually started in Spain in 1778, but offered him his first opportunity to deploy medals for teaching purposes in his new home. It was a commission for a prize medal for the Royal Spanish Academy of Law in Madrid that Hill did not complete before leaving from Mexico. He had to finish the engraving and minting in gold, silver, and bronze at the Royal Mint in Mexico City. But the terrible condition of the Mexican presses damaged the dyes and Hill had to make them again. Two shipments of 388 medals finally reached their subscribers in Madrid in 1781. But Hill needed the medal to be seen by the local elite as well to get his didactic program underway. With the permission of the Madrid Academy, the medal was offered to local collectors. And here, Hill begins his practice of using print to promote his agenda. And I apologize, my lights are on a timer, so they will go off periodically. Superintendent Manjino printed a four-page ekphrastic invitation for subjects of character and literature featuring this new work from the engraver appointed by the king. The printed invitation was a huge success. And although none were members of the Spanish legal academy, the Mexican elite bought more medals than their peers in Spain. More than 150 of Mexico's leading citizens, including the viceroy, noblemen, and members of the intellectual elite, purchased medals. Excuse me. Sorry, my lights go off. Everyone was eager to acquire for their collection this work of the new representative of the king's taste. And Hill was eager to put his work in the hands of this group since, as he well knew from the writings of Anton Raphael Mengs, if the nobility, the rich, and the opulent communities of a country do not embrace the idea of the works and of spreading the taste in the arts, they will be extinguished for lack of nourishment. This medal served as Hill's first attempt to enlist the support of the Mexican elite precisely at the moment he tried to turn his drawing school into an academy. More importantly, he transformed each medal's owner into a proponent of the new style. The medal that these dignitaries received represents the royal bust on the obverse and on the reverse, an image of prudence accompanied by other cardinal virtues. Prudence crowns a figure under the motto the most prudent overcomes and triumphs. Comparing Hill's work with that of Casanova's and Madero's demonstrates both Hill's new taste and superior talent. He discarded the volutes and flowery ribbons of his predecessors in favor of a classicizing composition with deep spaces and atmospheric perspective. The king's portrait also has a richly modeled figure and drapery with subtle descriptive details in the fabrics and anatomy. As you would expect from a type designer and epigraphy expert, Hill's lettering is meticulous, precise, and logical in its proportions to the dimensions of the image. Thus, the medal was both an example of the new taste and a preview of the art Hill soon expected for Mexico. Not surprisingly, therefore, when Hill succeeded in turning his public drawing classes at the Royal Mint into the Royal Academy of the Three Noble Arts of San Carlos in 1783, his first official project was to be a series of commemorative medals. The project never came to fruition, however, as Minister of the Indies José de Galvez rejected the designs for failing to represent activities from the king's life. When Hill finally created the academic medal in 1791, it commemorated the king's death. On the obverse, he represented the monarch with the motto founder of the Mexican Academy, and on the reverse, a funerary sepulcher with a personified Spain, a young America, and symbols of the arts and sciences. The text surrounding the image declared, he who renewed the arts, dead is still loved from the odes of Horace. The restricted use of ornament, the classical architecture of the plinth, the pedestal with allegorical low-relief sculpture, and the sepulcher with a tombstone and terrestrial globe share their academic taste with the king's catafalque erected for the same event in the Metropolitan Cathedral by San Carlos architect Antonio González Velázquez. In other words, architecture and metal work together to present the new taste, and both projects turn to print to clarify their messages. The brochure that describes the ephemeral funerary structure explains its inspiration in the writings of Vitruvius. Hill turned to the newspaper to publish his pamphlet, which he titled Explanation of the Metal that the Royal Academy of the Three Noble Arts of San Carlos dedicates to its August founder, Don Charles III, to perpetuate his memory. In that imprint, Hill explained the meaning of the images, translated the texts, and identified their Roman inspiration for the newspaper's elite readers. Some of these readers had received examples of the medal as they were given to members of the Vice Regal Court and the Mexican government. They were also sent to Madrid and distributed to winners of academic competitions. But the series of medals that Hill made for the Mexican proclamations for Charles IV was the numismatic project that extended his instruction in the new aesthetic to its fullest and most popular extent. Between 1789 and 1791, Hill designed, engraved, and minted 26 medals for the proclamation festivals sponsored by corporations, festivals, and individuals throughout the Viceroyalty. All represent the king with or without Maria Luisa on the obverse and an allegory or heraldic device on the reverse. One of the best is the medal of the Royal and Pontifical University of Mexico from 1790, which we see here. It represents the goddess Minerva seated with papal arms and surrounded by books and instruments of the arts and sciences. and engraving of the medal appears in the pamphlet commemorating the university-sponsored literary contest held at the same time as the proclamation. The text praises the examples of the university medal as magnificent and expensive medals of gold, silver, and copper in which the beauty prevails no less than the elegance and taste with which they are engraved. It names Hill as one of the most recognized engraving professors of these times for this medal and for all the proclamation medals. Confirming Hill's reputation as a representative of royal taste, the brochure described him as the best-known artist in our nation and very few beat him abroad. Of the medal's modern aesthetic, the text explains that to clear eyes that know how to discern the goodness of these works without wanting to, their attention is instantly drawn by the desire to closely examine the smoothness, delicacy, invention, beauty, elegance, and propriety with which they are finished. Recognizing the idea of the medal as a historical monument, the brochure declares the proclamation medals, let us agree that no more suitable means could be chosen to establish in men's memories our homeland's great and joyful day because with it the memory of our constant love and of our unchanging fidelity will certainly travel from generation to generation to the most remote posterity. In addition to their reputation as historical monument and a barometer of art, what made the proclamation medals a particularly effective medium for teaching the new taste and the colonial effort that underpinned it was their method of distribution. Like other medals, those made for the proclamation were presented to nobles and members of the elite in New Spain and Europe. For example, the university contest brochure explains that the institution gave its medal to contest winners, college professors, and distinguished subjects in the city. In wooden boxes built for the event, Hill and his patrons sent examples of the medal to the king and the royal family, to ministers of the court, the archbishop of Toledo, the pope, the empress of Germany, the king of Naples, the duchess of Parma, and the princess of Brazil, among others. If it was true that through the medals it was possible to know with certainty the state of the arts of a nation, those of the proclamation of Charles IV testified to the robustness and taste of the new Mexican art. But just as importantly, the proclamation medals also went directly to Mexican people to Mexican people of all classes where they had the opportunity to place Hill's vision in the people's hands. The local newspaper's description of the proclamation in Mexico City on December 27, 1789, for example, tells that after the unveiling of the new monarch's portraits and the official acts of the royal standard bearer, quote, distributed and thrown by the hands of his most excellent Lord Viceroy and assistance a quantity of medals minted by the noble city to perpetuate in the whole nation the memory of such a happy day and of the fidelity of its inhabitants whose demonstration equaled that of his excellency and his most illustrious Lord Archbishop scattering from their balconies the medals that they have dedicated to our king. Like the academy medal, the one made for the city exemplified the new taste with a sober royal bust, precise Roman lettering, and the arms of the city. As the newspaper details, this academic aesthetic passed directly to the crowd of all classes that filled the vast expanse of the main square and surrounding streets, not only through the medals, but also in the ephemeral decorations of perspective paintings in which the chapter houses, platforms, and base of the equestrian statue placed in the main square while the bronze one is replaced. After experiencing this multimedia demonstration demonstration of good taste, the lucky medal recipients carried them home as examples of academic aesthetics. There, distributed among the people of Mexico, the medals had the opportunity to change taste directly and individually. If, as Campo Manes believed, medals inspired appropriate behavior, surely Hill's medals would inspire appropriate taste. Hill may have known known that his efforts in the engraving office were desperately needed in Guanajuato, where, according to the local newspaper, the old Mexican taste still reigned. Although the newspaper explained that the stage from which city leaders threw their medals was formed from perspective, according to modern architecture, the description reveals a Baroque persistence with, and I quote, many trophies, and Latin and Castilian poetry, a precious set of mirrors, screens, and glass cornucopias with silver frames, and a majestic canopy of crimson velvet trimmed with silver with the portraits of our August sovereigns and four beautiful full-length gilded statues of the cardinal virtues. And unfortunately, I don't have an image of this, so I show you a painted arch created in Puebla some years earlier. Those who received the medals saw vastly different forms in Hill's design and its comparatively restricted decoration with the static figure of faith surrounded by a garland and covered with a crown and ribbons. This episode indicates that the transformation of Mexican taste from Baroque to classical was still very much a work in progress. In the same multimedia way that Hill exploited Charles IV's coronation to promote the new taste, he at the engraving office and the directors of the Academy of San Carlos took advantage of the inauguration of the great equestrian statue of the monarch some six years later to proclaim the domination of the new taste in the viceroyalty and to teach those yet to embrace its forms. The history of this sculpture is well known. It was sponsored by the viceroy Miguel de la Grua Talamanca, sculpted by by the academic sculptor Manuel Tolsa inaugurated in 1796 although only with a temporary substitute until 1803 in the main square of Mexico recently renovated by Academy architect González Velázquez and commemorated not only with a medal by Hill but also with a large engraving by José Joaquín Fabregat, the academic director of copper plate engraving. Hill struck the medal in two sizes in gold and silver. The obverse represents the royal couple. Hill's signature appears on the king's sleeve. The monument appears on the reverse with text that repeats the subject of the statue and its patron plus the proclamation of Mexican loyalty. Hill based his design on the same drawing that Fabregat used for the engraving since both artists represent the statue and its pedestal almost identically. Unlike the print however, Hill's medal does not locate the monument within the plaza and eliminates the cathedral and its surroundings to give emphasis to the statue and clarity and simplicity to its design. A special supplement of the local newspaper describes both the medal and the distribution of 3,000 examples to the people during the ceremony. Of the former the paper explains that the medals were superbly engraved and were thrown from the balcony of the vice regal palace after the unveiling. Regarding Hill the newspaper adds that the engraving of the medals was put in the care of the general director of the Royal Academy of San Carlos Don Jeronimo Antonio Hill. The merit of this distinguished professor is well known throughout Europe and he lived up to this general reputation in the execution of his commission. Like other commemorative medals this one was distributed among the lords of the court and city and sent to Spain as well as being thrown to the crowd. Likewise Fabregat's great print was sent to the court in Madrid. An advertisement in the paper on February 2nd 1798 offered the print for sale to the public to fund dowries for poor girls. The Academy of San Carlos took advantage of the renovated plaza and the sculpture to announce the triumph of the new taste planted precisely in the center of the vice regal capital. While Hill at the engraving office deployed the medal the academicians deployed the print and both entities used the newspaper to spread and more importantly fix the message for an audience both distant and close. With the engraving of the plaza and its sculpture and with the help of the newspaper the Academy established the image of a modern Mexico and embedded this image into the libraries and encyclopedic art collections through which scholars and curious people learned about the world. The medal created at the engraving office was then the coup de gras and its intrinsic and associated characteristic made the event's ephemeral message into a permanent monument distributed to a wide and diverse public. If the ancient medals testified to Greco-Roman greatness Hill's rendition of the sculpture of Charles IV confirmed the complete and permanent transformation of Mexican taste and the paternal Hill rewarded his Mexican charges with gold, silver, and bronze. And to conclude unfortunately the memories and remains of that century have not been completely erased and we know today that the medal the print and the newspaper lied. The didactic effort to change tastes and assert authority was incomplete. Even the sculpture was unfinished. The Mexicans did not universally love their monarch and did not offer him their perpetual fidelity. Likewise as I said at the beginning of the talk the imposition of neoclassicism was not so clean and thorough. Some accepted the new style but others did not. The issue was too deeply involved in such complicated matters as politics tradition and identity to allow a simple artistic shift. Therefore the educational effect of this and other Hill medals must be qualified. They represent a semi-successful attempt to teach reform and modernize Mexican art according to the king's taste of it. With his medals Hill put this taste directly in the hands of the people. But if Hill's medals are a universal repository of history they also illustrate the conflicts between vassals and their monarch between a centralizing government and a people with a growing desire for independence and between foreign and local forces. Seen this way Hill's medals were indeed an excellent fixed barometer of a time when the great engraver lived. Thank you. Thank you, Kelly. Thank you, Kelly. Thank you so much for your excellence lecture and the opportunity of the history of the Mexican art It's very interesting to see what small medals can bring to knowledge We still have 10 minutes I think we could open for two questions Quem se habilita Lúcia Eu gostaria de perguntar a Kelly que alternativa estilística era apoiada pelos que recusavam o classicismo modernizante do Hill? Essa é uma boa pergunta. Obrigado por perguntar. Eu acho que é uma pergunta menos de recusa, mas de evitar. Quanto menos conectado você estivesse com a capital do vice-reinado e com a academia, maior a oportunidade de continuar a perseguir um estilo que refletia mais essa abordagem de meados do século XVIII, que mesmo antes da chegada da academia, havia um estilo que tinha sido praticado no século XVII e início do XVIII, que era um barroco mais tardio, digamos assim. Então, havia oportunidades de continuar a trabalhar dentro desse estilo, porque os patronos continuavam a apreciar isso, as pessoas continuavam a comprar essas obras e somente aos poucos, à medida que obras de escolas de arte mais oficiais começaram a surgir ao longo do país. Essa transformação foi ficando mais entranhada. E especialmente a faculdade da academia de São Carlos, quando ela saiu da capital e começou a produzir obras para outras cidades, cidades de outras regiões, isso começou a ajudar a divulgar esse estilo também. Obrigada, Kelly. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma pergunta do Davi Santos, que gostaria que Kelly pudesse comentar um pouco mais sobre o projeto educativo do estilo neoplássico, do trabalho de Gil, e de quais outros atores ele recebeu apoio. Não sei se eu entendi a pergunta. Pode repetir isso? Sim. Ele pede para comentar um pouco mais sobre esse projeto educativo, e eu vou juntar aqui com a pergunta da Carolina Kopke, que pede que você fale um pouco sobre o papel do Jerônimo Antônio Gil como diretor da academia de São Carlos em seus primeiros tempos. Projeto educacional. Claro. Claro. De muitas formas, a academia de São Carlos se baseou na academia de São Fernando. Quando ele viajou para México, para a cidade do México, ele levou os estatutos daquela academia. E o processo educacional se baseava em instruções cada vez mais complexas. Então, cópias, e aí a gente trabalha com gessos e figuras vivas. E também eles vão sendo apresentados a questões teóricas, geometria, matemática. Na década de 1790, eles vieram com um plano de estudos que deveria ser um projeto que todos os professores da academia de São Carlos trabalhavam juntos. Mas, na verdade, Hill escreveu aquilo e aquilo foi baseado na sua crença sobre como a educação deveria ser e para ele era importante que os alunos lessem muito enquanto eles aprendiam. Da mesma forma, o currículo que ele desenvolveu foi dedicado a um estudo completo dos alunos. Eles eram mais alunos em vez de aprendizes. e um dos conflitos que surgiram na academia de São Carlos é quando Hill exigia que os professores ensinassem o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. E os professores não gostaram disso. A gente já entende isso. Eles só queriam ensinar de noite, eles queriam deixar seus dias para trabalhar com outras coisas e queriam que os alunos estudassem com eles como aprendizes nos seus trabalhos, não como estudantes. Mas o Hill trabalhou muito bem com os membros da elite da sociedade mexicana, tanto dos espanhóis nascidos no México. ele contava com aquele conselho local que apoiava a academia e mesmo quando os professores apelaram a Madrid que os aliviassem desse estilo de ensino, eles perderam e ele conseguiu ser bem sucedido em fazer com que eles se ensinassem o dia todo. Tem uma pergunta da Margarete Pereira, ela nota-se que as medalhas são todas assinadas claramente pelo Hill e ela pergunta-se se isso era um procedimento usual, a assinatura. Mesmo as moedas eram assinadas, mas era comum assinar medalhas e frequentemente havia medalhas em que você tinha um artista que fazia um lado e o outro artista que fazia o verso. Então Hill e seu antigo professor Prieto, que ele não gostava, trabalhavam na mesma medalha com Hill fazendo de um lado e Prieto fazendo do outro. Geralmente Prieto era responsável pelo busto do rei porque ele tinha muita experiência com isso como fabricante de moedas da nação. ele fazia o perfil, ele já tinha, fizeram o perfil do rei muitas e muitas vezes, então era importante que ambos assinassem isso por causa do crédito. E havia muitos pintores e criadores de moedas que tinham uma certa reputação e alguns eram reconhecidos como os maiores artistas desse ramo e eles recebiam comissões internacionais também, por exemplo, a Espanha até meados do século XVIII, Itália e França eram reconhecidos porque seus criadores de moedas eram mais bem reconhecidos do que os espanhóis na época. Então, para Hill era muito importante que sua obra fosse reconhecida, então ele sempre ensinava. Tem uma pergunta também no chat do professor Paul Neal. Ele diz que você falou sobre a circulação das medalhas nas classes mais baixas em associação com o costume dos vice-reis de jogar as medalhas para a multidão e ele pergunta se tinha uma circulação mais ampla talvez possa ser evidenciada pelos anúncios em jornais para a venda de medalhas ou coisas desse tipo. Essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente. Eu fiz muito, eu trabalhei muito com o Gazzetta de México que é o jornal da Nova Espanha e o Diário de México que era o diário no início do século XIX e eu nunca vi uma dessas medalhas à venda o que eu acho impressionante. Eu me pergunto se essas pessoas que receberam aquelas que foram jogadas porque toda cidade tinha eventos na proclamação e medalhas eram jogadas às cidades. então, por exemplo, no México isso aconteceu três ou quatro vezes porque o arcebispo tinha cerimônia dele o vice-rei tinha dele e por aí vai. Então as medalhas eram jogadas para o público o tempo todo e você pensa que em algum momento isso surgiria ou em testamentos ou vendas como nos classificados de um jornal mas isso não acontece então a minha natureza pessimista me leva a crer que as pessoas deveriam derreter essas moedas para que eles pudessem trocar por um valor monetário rapidamente. Claro, a elite guardou suas medalhas porque era importante para mostrar para as pessoas eu acho que essas pessoas que não tinham esse tipo de riqueza encontravam uma forma de transformar aquilo em riqueza rapidamente para rí-lo ele esperava que ele olhasse para as medalhas antes de fazer isso mas realmente não tem como saber. Obrigada pelas respostas eu vou agradecer novamente a excelente apresentação e vou convidar vocês a passarmos para a mesa redonda as instituições acadêmicas podemos começar com aqui eu tenho em primeiro lugar a Renata Renata Baesso você pode começar? Sim perfeito ok temos 20 minutos para apresentação por favor tá bom eu vou eu vou compartilhar minha tela aqui certo enquanto está aparecendo a minha tela Ana Lúcia tá aparecendo sim você pode colocar em tela cheia enfim ok 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 obrigada obrigada a vocês bom em primeiro lugar eu queria dizer que é um prazer estar participando do evento quero agradecer a coordenação professora Ana Pessoa Margareth também pelo convite e a oportunidade de partilhar aqui essa mesa cumprimentar a professora Wallace pela excelente palestra e também as minhas colegas da mesa hoje hoje no dia internacional da mulher a gente tem uma mesa de fato aí feminina e também queria agradecer ao comitê organizador do evento pela excelente condução aqui bom nesse seminário que é dedicado ao gosto neoclássico me pareceu pertinente apresentar nessa comunicação uma reflexão sobre a noção do gosto nas preceptivas arquitetônicas e em que medida há lugar para se discutir o papel do gênio e da invenção nesse debate embora gosto seja uma palavra e uma noção que praticamente foi banida da teoria da arquitetura moderna e contemporânea houve um tempo em que o gosto era o que mais se discutia em arquitetura e é interessante que na língua portuguesa se diz que gosto não se discute e no dicionário de arquitetura do Katriné de Cancy eu descobri que na língua francesa esse ditado também existe e ali o autor nos adverte que esse ditado esse dito popular só seria válido quando se trata do gosto físico dos cinco sentidos sobre isso não faz sentido nenhuma controvérsia mas na verdade o que esses autores no século XVIII e também no início do século XIX estão interessados é na verdade uma outra no outro sentido no sentido figurado dessa palavra então no que diz respeito à arquitetura no século XVIII na passagem para o século XIX o que está em jogo aqui é a busca de princípios objetivos que regem o gosto que regem o ensino da arte nas academias e que implicam inclusive na construção de um consenso sobre o conceito público da beleza no que diz respeito à arquitetura essa é uma questão bastante importante na medida que essa mática se revela o tempo inteiro nesse contraponto entre o público e o privado entre o ambiente urbano portanto essa ideia da construção de um consenso do gosto é algo desejável com relação a essa arte bom então nesse período nós temos filósofos teóricos da arquitetura professores arquitetos entendendo que o conceito do gosto está sim ligado ao prazer do sentido mas que isso não descarta o seu vínculo com as coisas do intelecto ou com as coisas do espírito para usar uma expressão bem comum no século XVIII então é justamente sobre essas abordagens que essa comunicação minha de hoje vai se debruçar bom então a exegese de textos de alguns autores ainda do século XVII do século XVIII e do início do século XIX revela que de uma maneira geral todos estavam empenhados em discutir os fundamentos passionais do gosto mas dependendo da formação desses autores a algumas nuances então há aqueles que a partir de uma abordagem filosófica vão se empenhar em refletir sobre a natureza do gosto e o seu papel no julgamento da beleza é o caso por exemplo de David Hume no ensaio publicado em 1757 The Standards of the Taste os padrões do gosto ou o caso também de Montesquieu no V.B. de Gosto da enciclopédia que foi publicado mesmo que de forma ainda acaba o século XVII da enciclopédia também em 1757 mas nas obras daqueles autores que estão ligados à produção e ao ensino da arquitetura percebe-se que há na verdade um empenho de fixar um padrão de gosto e teria um impacto direto na criação e no julgamento das obras portanto buscando definir o que seria esse padrão de gosto que nós percebemos as arquitetônicas do século XVIII e do início do século XIX o que a gente poderia chamar de um gosto clássico eu vou recorrer ao professor Joseph Hickbert nesse sentido acabei esquecendo aqui de adiantar as imagens então aqui essas imagens tem na verdade uma função de uma narrativa paralela com a apresentação das obras aqui pelas quais eu vou passar bom então ao apresentar os significados que o termo clássico assumiu ao longo da história o professor Joseph Hickbert nos esclarece que as conotações de autoridade e distinção formam parte da constituição dessa palavra na idade média o emprego da palavra clássico foi substituído por canônico no sentido de norma e de regra mas a partir do século XVII clássico passa a ser empregado não só com o sentido de algo excelente e seleto algo de primeira classe mas também como algo antigo e tomando como exemplo um personagem aqui de grande influência no século XVIII e no século XIX que é o Catremer de Canci a palavra clássico não é um verbete que compõe o dicionário histórico publicado por ele mas essa palavra ela vai ser entregada no ensaio sobre a imitação que ele publiquei em 1823 para definir o gosto correto que deveria orientar a produção das obras de arte então citando o Catremer nesse ensaio o que é portanto o chamado gosto clássico é simplesmente aquilo que serve de modelo para todos os povos da Europa Moderna e segundo o qual são compostas todas as obras que o mundo admirou até agora portanto a gente sabe que na obra do Catremer ele vai construir uma espécie de uma genealogia da arquitetura da bela arquitetura a partir dos gregos e que a partir portanto dos antigos que ele entende como gregos o gosto na Europa teria se formado uma outra questão também relevante é que a noção de gosto ela é semelhante também à noção de decoro desde as primeiras menções dessas palavras nos tratados e em outros gêneros de textos ambas expressam uma capacidade de discernimento uma capacidade de julgamento que tem o comportamento e o conhecimento nas belas artes e na arquitetura então na França a palavra gosto ela se estabelece no seu sentido figurativo desde o século XVII até então ela era empregada apenas para designar um dos cinco sentidos e por conta do seu sentido original ela continua a ser interpretada como um instrumento da percepção mas parece que foi a partir da circulação das obras do jesuita espanhol Baltazar Gracián na França que pode estar a origem e o emprego dessa palavra no seu sentido figurado na Espanha o gosto no seu sentido figurado assim como a honestidade e o decoro são características do cavaleiro do homem discreto e a ideia de que o juízo do gosto reflete o caráter daquele que emite esse juízo é também uma questão recorrente no XVIII de acordo com David Hume as características do bom crítico apontam para virtudes que são vitais para a boa condução da vida e não apenas para a discriminação das qualidades estéticas então na Escócia de David Hume a delicadeza e o discernimento são virtudes desejáveis então para esse autor estabelecer um padrão do gosto para estabelecer esse padrão do gosto é necessário identificar um juiz confiável este homem virtuoso que pode servir de guia no sentido de diferenciar o que é bom e o que é o belo e quando em arquitetura a precedência do gosto passa a ser consenso vai ser importante colocá-la em acordo com as regras e os princípios herdados da tradição vitruviana para depois investigar suas origens e a maneira de adquirir o gosto então tanto a ideia do gosto que está aí na sua origem ligada à polidez ela não vem da tradição italiana ela não vem originalmente dessa tradição vitruviana na academia francesa os debates sobre a questão do bom gosto eles vão se iniciar nas sessões do ano de 1672 citando aqui um trecho dessa sessão a verdadeira regra para discernir o que é o bom gosto é considerar o que sempre agradou os mais inteligentes cujo mérito se deu a conhecer pelas suas obras e pelos seus escritos então a academia coloca que a academia coloca que deve-se apoiar o julgamento o julgamento do gosto deve-se apoiar no julgamento dos eruditos para estabelecer essa qualidade e esse prazer que se aproxima do bom gosto nos tratados nos cursos e nos dicionários de arquitetura na França do século XVII a noção de gosto já também será debatida para François Blondel o gosto é um critério de julgamento e está relacionado ao embate entre o que é o positivo e o arbitrário para ele os gostos em arquitetura estão na chave de entendimento do arbitrário das opiniões do costume e que implica numa concepção equivocada da beleza na arquitetura no seu curso ele admite que o hábito e o costume podem se manifestar na moda nas roupas nas maneiras nas danças mas não na boa arquitetura quando se trata da boa arquitetura não há margem para arbitrariedade se passa do domínio se passa enquanto domínio da regra e a arquitetura antiga nesse caso é a autoridade o Perrot também admite que o gosto está na chave da opinião e que ele é sobre aquilo moldado pela educação e pela erudição então o Perrot vai sim acreditar na ideia de um gosto adquirido aprimorado e que ele portanto não admite essa ideia de um gosto natural depois como Montesquieu e mesmo François Blondel já que François Blondel viria a definir aí já no século XVIII também no dicionário de André Felibian o termo gosto já teria sido incorporado mas no que concerne a arte da pintura então na pintura o gosto se manifesta na escolha das coisas que o pintor representa de acordo com a inclinação e o conhecimento que ele detém das coisas mais belas e mais perfeitas mas essa definição também poderia ser aplicada às outras artes do desenho de acordo com o que o que ele diz então na criação das obras de arquitetura o gosto ele se manifesta nessa liberdade individual do artista com relação à maneira como ele interpreta a natureza como ele interpreta os antigos e mesmo as referências aos modernos então o gosto é por exemplo o que preside a escolha entre nola ou falado dentro de tantos modelos ali a serem imitados aqui portanto a gente percebe uma nuance uma identificação entre a ideia de gosto e a ideia de invenção e de gênero em 1726 aí no campo das Bell Electric o Roland vai passar aqui uma definição bastante interessante o gosto faz uso da imaginação mas sem se entregar completamente a ela e permanecemos sempre no comando esse equilíbrio esse balanço e essa nuance entre gosto gênio e invenção e na obra de Boffin também de Germain Boffin em 1745 a gente percebe um papel importante no sentido de integrar o gosto a um sistema teórico da arquitetura ele vai remeter o gosto às regras e aos princípios da arquitetura tanto os princípios que concernem as belas proporções como aqueles que concernem a conveniência que seria a comodidade a solidez o bom senso a saúde e o mecanismo de controle que permite verificar se os princípios extraídos da imitação da natureza foram efetivamente entregados é o fazer é o deleite então na medida em que esse homem erudito se comprasse com esse deleite com a obra de arte então verifica-se esse mecanismo de uma operação bem sucedida os homens esclarecidos são capazes de experimentar esse deleite e de diferenciar as novidades e as modas passageiras do verdadeiro bobo e eles são sobretudo capazes de reconhecer a importância do decoro e da eu acho que ela caiu do decoro Obrigada. Alô? Eu estou te ouvindo, Ana Lúcia. Ah, que bom. Minha dúvida era se nós estávamos todos caídos ou só ela, tentando mandar a mensagem. Ela não está atendendo o telefone. Deve estar tentando reiniciar. Vamos esperar um pouquinho. Se ela manda alguma mensagem. Ótimo, ela está voltando. Oi, Renata. Seu microfone está mudo. Pronto. Ah, desculpa, gente. Que bom que você... Até umas coisas de, sei lá o que acontece, que caiu a conexão aqui. Muito bem. Vamos retomar. Eu estava falando do Lugina, não era isso? Acho que sim, né? Quando caiu tudo. Acho que sim. É, você parou aí? Isso, né? Bom, então... Pode pôr em tela cheia, por favor? Pois não, desculpa. Vamos lá. Obrigada. Eu estava dizendo... Bom, estava aqui no século XVIII, dizendo que o esforço do Logier é de formar... Também formar o gosto dos arquitetos, né? Mas ele não vai embarcar nessa discussão sobre a natureza do gosto, né? Não podemos falar de uma teoria geral do gosto na sua obra. O que ele cuida de estabelecer e apresentar é sua predileção por determinadas formas, né? Coisa que também... Jacques-François Blondel vai fazer... Ele vai dedicar um capítulo inteiro do seu curso ao gosto. E dentro dessa noção, ele identifica quatro subespécies, né? A gente pode dizer, né? O que seria o gosto natural, o gosto adquirido, o gosto ativo e o gosto passivo. João e ao espírito, né? Ele não vai... Não chega a se dedicar e a se aprofundar na discussão do que seria esse gosto natural, se ele é inato ou se ele está ligado a determinada classe social, né? Ele, na qualidade de professor, ele está mais preocupado em definir o que seria esse gosto adquirido, né? Porque este sim estaria ligado diretamente ao ensino, né? E para ele, portanto, na arquitetura, esse gosto pode ser adquirido essencialmente pela comparação das obras-primas dos grandes mestres. E o gosto serviria também para dirimir algumas dúvidas e escolhas na arquitetura. E, portanto, a sincronologia ele vai se empenhar em fixar algumas regras e alguns princípios, né? Entre esses princípios, eu enumero aqui alguns, né? que o gosto exige a imitação dos antigos, pois as obras góticas sempre se apresentam como um enigma para os olhos. Então, ele, como outros autores aí do XVIII, o exemplo do Capemagre de Tensi, vai para relegar a arquitetura gótica a uma arquitetura de segunda classe, né? Ainda, segundo Blondel, o gosto estabelece uma coerência com o gênero. Então, o pequeno e o colossal jamais podem subsistir numa mesma obra, né? Então, aqui a gente vê que o gosto novamente se confunde com essa ideia de conveniência na arquitetura. O gosto proíbe o uso da ordem colossal nas construções, sim. Então, novamente, a ideia do decoro, né? O gosto se opõe à moda, né? Isso é interessante, né? A gente perceber que não está em debate aqui uma questão efêmera de gostos que se substituem e que transitam ali pelo XVIII e início do XIX, né? O que se coloca aqui é essa ideia, de fato, do gosto clássico, aquele que se coloca como o gosto verdadeiro, o bom, né? E, por fim, aí, trabalhando com um outro autor contemporâneo, a Blondel, na doutrina do patrimônio do Canci, a gente percebe que ele encara o gosto na sua perspectiva mais racional, né? Como um instrumento do espírito, muito mais como um instrumento do gênero, né? No dicionário de arquitetura, que, na verdade, ele vai compor numa primeira versão para esse copo de mitodíquia, né? Ele vai apresentar três acepções para essa palavra, o gosto, né? O gosto como o sentimento das conveniências, o gosto como a maneira de ver e de imitar a natureza, né? E o gosto como fisionomia ou caráter distintivo, né? E é interessante, aí, citando um trecho do verbete, gosto, no dicionário, né? Em que ele diz que, em geral, não há absolutamente arte, mas facilmente tributária a isso que chamamos de gosto como maneira derivada de inclinações individuais ou locais. Desta forma, uma das questões mais difíceis da teoria é estabelecer as máximas do gosto que não venham a ser um jogo do capricho. O simples gosto pela novidade, ele se opõe ao gênero inventivo, de acordo com o Caprenet. que deve exercer a sua ação dentro de um sistema de regras. Então, ele se coloca muito claramente contrário às inovações, ele pretende reestabelecer o que considera essencial na arquitetura e, portanto, a invenção ela deveria se referenciar num conjunto de princípios que seriam dados pela correta imitação da natureza e dos antigos. Então, citando Caprenet, aqui agora no verbete invenção. Então, aqueles que procuram agradar através da originalidade se esforçam para descobrir novas maneiras, mas a originalidade que se procura tem sempre qualquer coisa de factícia que logo se torna uma bizarrice. O gosto do público se deixa tomar pelo engordo da novidade. ele proclama inventor aquele que parece deixar os caminhos já trilhados. Ele chama de invenção aquilo que nada mais é que inovação. Logo, todo o respeito pelos princípios e pelas regras consagradas passa por serilismo ou timidez e o campo da imitação é deixado ao desregramento do capricho. Longe de dizer que as regras prejudiquem a invenção é preciso ao contrário afirmar que a invenção não existe fora das regras e acrescentamos que o mérito da invenção seria nulo se fosse possível não haver regras pois não haveria nenhum meio de julgá-las. Essa autoridade de Catremé na academia pode ser medida pelos inúmeros ataques que foram dirigidos a ele já no final da sua carreira pelos sectários dos romancismos nascentes. Mas foi sem dúvida a Revolução de 1830 que representou o que seria um golpe mortal à doutrina e à influência do secretário perpétuo da academia. No Salão de 1851 Delacroix expõe a sua liberdade guiando o povo um emblema da dupla revolução contra o governo e contra a academia. E para demonstrar essa degeneração da academia é a Catremé que também Violet Le Diu se contrapõe no verbete gosto do seu disciplinário. Já faz muito tempo que se considera como garantia do gosto adotar certos tipos reconhecidamente belos e deles jamais se afastar. Tal método adotado na academia de belas artes no que se refere à arquitetura nos levou a tomar por expressão do gosto certas fórmulas banais, a excluir da variedade a invenção e a considerar como fora da lei todos os artistas que buscassem expressar as novas necessidades através de novas formas. O gosto em arquitetura ao invés de ser uma lei que flui de um princípio verdadeiro, geral, admitido admitido por todos e aplicável a todas as coisas tornou-se o privilégio de uma escola exclusiva. Esse trecho, portanto, é do dicionário de Violet Ledoux de 1858. Tanto nessa breve comunicação aqui eu busquei apresentar essa mudança em relação à ideia da definição de um padrão de gosto do que seria o gosto clássico na academia ao longo do século 17, 18 e comecinho do século 19. Obrigada, então, e me peidoem a interrupção. Nada, nenhum problema, Renata. Obrigada pela apresentação. Eu peço desculpas por não ter feito a apresentação mais protocolar da Renata, ela é arquiteta e urbanista, professora do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e é membro do grupo de pesquisa História das Cidades, Ocupação Territorial e Ideários Urbanos. Eu agradeço novamente pela palestra. Nós vamos deixar as perguntas para o final e as perguntas vão poder ser feitas pelo chat. Facilita aqui o nosso controle, por favor. Vamos passar agora, então, à apresentação de Elaine Dias. A Elaine é docente em História da Arte da Unifesp, é autora de Paisagem e Academia Félix-Emile Toné e o Brasil em 1824-1851 e organizou artistas franceses no Rio de Janeiro em 1840-1884 das Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes aos ateliês privados. A apresentação é intitulada François-René Morreau na Galeria e Escola de Pintura, a exposição da coleção italiana e a afirmação do artista. Então, com vocês, Elaine Dias. Obrigada, Ana Lúcia. Vocês me ouvem bem? Sim. Adianto que parece que vai cair uma chuva aqui, então, se aconteceu o mesmo que aconteceu com Renata, se eu demorar um pouco eu me comunico e a gente vê o que faz, talvez até a Sônia de repente me substituir se for o caso. Só queria avisar para o que tem acontecido ultimamente, nesses meses de chuva. E queria também agradecer as professoras Margareth, a Ana Pessoa, também os cuidados da Carolina para a organização desse encontro, que eu já participei há alguns anos presencialmente, tenho contatos ainda científicos das comissões na organização daqueles que vieram de lá para cá. Então, agradeço por estar aqui de novo, embora o que eu vá comunicar hoje não esteja tão, digamos, encerrado dentro de uma questão clássica, mas que perpassa as relações clássicas dentro das instituições de ensino no Brasil do século XIX. Também gostaria já de agradecer a palestra da professora Kelly Wallace, cuja apresentação sobre os mexicanos sempre nos ajuda para entender as nossas próprias questões, uma vez que a academia brasileira também, de alguma maneira, transita não apenas pela história francesa, mas também pela história mexicana. Obrigada, professora. Então, eu vou começar a minha apresentação, eu vou compartilhar a minha tela, Ana, se você puder me dizer se está aparecendo, se está tudo bem. Ok, ainda não entrou, não. Entrou. Vou colocar em tela cheia. Ótimo. Perfeito, Lani. Obrigada, Ana. Bom, então eu peço desculpas porque eu vou ler para tentar me ater ao tempo. Em meu mais recente livro publicado, Artistas Franceses no Rio de Janeiro, uma espécie de banco de informações sobre 30 artistas francesas que mantiveram ateliês privados no Rio de Janeiro entre 1840 e 1884, há muitos que me levarão em um futuro próximo a pesquisas mais aprofundadas. Alguns deles, já célebres na bibliografia, chamam a atenção por seus papéis como promotores de obras voltadas à iconografia nacional, de abertura de escolas e de divulgação de trabalhos artísticos em exposições privadas. É o caso do pintor de história e retratista François-René Moreau que chega ao Brasil com seu irmão Louis-Auguste Moreau em 1839. Após a publicação do meu livro em setembro de 2020 e aos trabalhos cotidianos duplicados ou triplicados durante o período da pandemia, realidade que muitos de nós passamos, ainda não foi possível reiniciar a pesquisa para aprofundar estes casos específicos. mas gostaria aqui de apresentar algumas reflexões relativas ao papel de François-René Moreau no desenvolvimento do sistema artístico e da formação do gosto no Rio de Janeiro. François-René Moreau e seu irmão Louis-Auguste chegaram ao Rio de Janeiro em 1880, passando antes por Pernambuco e pela Bahia. Sua formação de François-René deu-se na Ecole Nationale de Beaux-Arts em Paris, frequentando o ateliê de Antoine Jean Gros em 1834 e participando dos salões franceses nos anos de 1836 e 1837. Não se sabe ao certo a motivação dos irmãos Moreau de virem ao Brasil, mas o ambiente cada vez mais competitivo nos salões franceses e a recepção crítica morna aos seus trabalhos em um contexto político ainda conturbado na monarquia francesa podem ter sido as razões que os fizeram cruzar o Atlântico, assim como muitos outros artistas. A amizade com outros franceses já residentes no Brasil e a hipótese de uma aproximação a Manuel de Araújo Porto Alegre, pintor brasileiro que também esteve em Paris no ateliê de Gros, podem ter sido facilitadores desta passagem. O fato é que eles chegaram à capital da corte, os irmãos, em um momento especial, a coroação de Pedro II encontrando já trabalho nas decorações das festividades do evento histórico. Frequentador assíduo das exposições gerais da Academia Imperial de Belas Artes, François René contribuiu ao longo dos anos e até a sua morte em 1860 para a construção da iconografia nacional brasileira, a qual podia ser vista em suas telas históricas e também em seus retratos, especialmente aqueles da realeza. As exposições da Academia foram certamente um dos principais meios de divulgação de seu trabalho, que com o reforço da propaganda de seus talentos na imprensa, fizeram dele um artista cada vez mais conhecido e presente nos mais diversos setores da sociedade e também do sistema artístico. Falecido em 1860, notamos por meio da imprensa com sua própria publicidade e com as críticas ao seu trabalho nas exposições gerais e privadas, o quanto ele era ativo no meio, sendo nomeado diretor do Liceu de Artes e Ofícios em sua criação em 1857. Em sua trajetória, gostaria, sim, de falar brevemente sobre um dos feitos do artista ao realizar, em 1858, uma exposição pública em sua recém-criada Escola Gratuita de Desenho e Pintura na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. A imprensa carioca menciona a exposição em suas páginas, ressaltando a relevância das obras mostradas, sendo uma delas de sua própria autoria, a Proclamação da Independência do Brasil, pintada em 1844 e mostrando também uma coleção de telas italianas. Morro aproveita acertadamente a data de 7 de setembro para trazer à tona o seu quadro e também as obras internacionais, afirmando-se em sua profissão de artista e em agente do sistema das artes ao criar uma escola e uma exposição permanente, diz a imprensa. O dia 7 de setembro não inspira só um entusiasmo momentâneo, nem é unicamente celebrado por festejos da véspera e do dia, que logo se desvanecem, sem significação para o dia seguinte. Não é uma festa estéreo, bem semelhante em cada ano ao que foi em 1822. Ele é sempre fecundo em suas inspirações, que deixam duravelmente resultados profícos ao engrandecimento e prosperidade deste império. E é este o verdadeiro caráter dos grandes aniversários dos povos, lembrar acontecimentos de magnas consequências para a sua felicidade e despertar com essa lembrança ideias não menos grandiosas e úteis. É assim que na frase de um escritor distinto uma glória gera outras glórias e um povo cuidadoso do seu destino faz brotar de um bom passado um melhor futuro. Um falso aniversário faz nascer as aspirações elevadas e o ardor se converte em coragem para realizá-las. Entre os variados modos pelos quais de certo tempo para cá principalmente se tem afervorado a população do império e com especialidade a da corte em comemorar festivamente o dia da emancipação política do Brasil distingue-se e sobressai este ano um que na verdade não parecerá indigno do mais extenso aplauso público. No próximo 7 de setembro em honra deste glorioso dia e sob os auspícios da grande recordação que a ele se prende vai ser aberta na casa de dois sobrados número 117 da rua do Ouvidor uma grande exposição de pintura composta de quadros originais dos mais célebres mestres da antiga Itália e figurando entre essas belas produções de tantos gênios o magnífico assunto da proclamação da independência ou o grito do Ipiranga obra-prima do senhor Morro O jornal ressalta ainda que não se trata de uma exposição passageira mas sim permanente que além de satisfazer ao público as telas serviriam de modelo para os estudos de seus alunos nacionais e estrangeiros na escola que acabava de ser aberta A nota também destaca que as belas artes vão abre aspas felizmente se enraizando entre nós fecha aspas e que a data de 7 de setembro não poderia ser melhor para o feito e finaliza abre aspas a grande exposição de pintura simboliza uma dessas elevadas aspirações de engrandecimento para o Brasil e sua inauguração será um digno festejo de aniversário da independência fecha aspas com sua rené morro não poderia encontrar portanto melhor forma de abrir sua escola tratava de chamar a atenção do público como uma exposição internacional e trazia novamente após 14 anos a tela da proclamação parece estranho pensarmos no entanto naqueles anos de 1857 1858 que a academia atuava como principal instituição de ensino artístico o liceu acabava de abrir suas portas e François René Morro tratava portanto ele próprio como diretor de abrir uma outra escola gratuita a parcela significativa de estrangeiros que já habitava a corte e a quantidade de alunos formados na academia a presença cada vez maior de proprietários de obras nas exposições gerais portanto de uma clientela nascente que consumia arte poderiam nos levar a pensar em um mercado que se ampliava são apenas hipóteses mas vemos que as notas dos jornais publicavam cada vez mais a presença dos artistas fora da academia disposições privadas feitas pelos mesmos por exemplo na casa Bernasconi ou outros espaços e estes eram elementos que nos fazem pensar na ampliação desse universo aproveitado por François René Morro na abertura de sua própria escola e em grande estilo sua proclamação da independência exposta pela primeira vez em 1844 não teve naquele período no entanto uma boa recepção especialmente no que se refere à construção anatômica das figuras e ao desenho do quadro dificilmente a crítica mudaria de ideia mas sua reapresentação naquela data considerando-se o grande fato retratado segundo a crítica do Correio da Tarde e em meio a coleção estrangeira tão importante poderia fazê-lo adentrar outro patamar de recepção quem sabe sendo adquirido pelo Estado o fato é que a coleção italiana esta sim era o principal chamariz da mais nova instituição e a sua tela vinha a rebota tratava-se de parte da coleção do cardeal feche e a imprensa além de apontar esta origem destacava sua importância para o progresso das belas artes citando algumas destas obras ampliando a nossa notícia dizemos que é composta na verdade de excelentes quadros e entre os que mais excitaram a nossa admiração não podemos deixar de mencionar com especialidade o quadro da negação de São Pedro de Guerra de Cegas o quadro do São Sebastião de Gentileschi é a nosso ver imediato em merecimento artístico o semblante de Santa Irene nesse quadro apresenta por assim dizer o mais maravilhoso toque de pincel que se possa conceber a degolação de São João Batista os jogadores São Tomé com o dedo na chaga de Cristo são também admiráveis enfim de mais de cem que formam a galeria grande número deles merecimento tão incontestável e em tal grau que tomamos por melhor partido não arriscar preferências escusado é dizermos que assim falando traduzimos somente o nosso sentimento como amador visto que desconhecemos as regras da arte os profissionais melhor poderão perceber os defeitos que porventura tenham e as belezas que encerram os quadros de que falamos curioso é que o diário do Rio de Janeiro de 26 de agosto de 1858 portanto uma semana antes da abertura da exposição no ateliê de Morro menciona que alguns destes mesmos quadros da coleção do cardeal do cardeal do cardeal do cardeal do cardeal trazidos por Cesare Lanciani foram visitados por Dom Pedro II na Academia Imperial de Belas Artes pode-se pensar que Lanciani quisesse vender as telas para a instituição por isso a presença de Pedro II aparentemente o negócio não aconteceu naquela data e a galeria escola de pintura de Morro poderia ser o melhor meio de exposição e quem sabe posterior venda da coleção italiana não há notícias ao menos até agora que Morro tenha de fato comprado as obras mas sim que sua escola pudesse talvez servir de local de exposição e proveito das mesmas aos seus alunos uma vez que a exposição era dita como exposição permanente da escola as telas desta coleção vinham do cardeal Fashion José Fech arcebispo de Lyon nascido em Ajaciou na Cóssiga enriqueceu enormemente a serviço de seu sobrinho Napoleão Bonaparte tornando-se grande mecenas e colecionador e após a queda do curso em 1815 foi exilado em Roma um grande número de obras são 16 mil segundo seus pesquisadores integra o seu inventário mas segundo diversos autores milhares foram dispersas em outras coleções desde sua partida de Paris onde seu hotel particular abrigava boa parte das obras que não foram levadas para a Itália as vendas foram feitas a partir da coleção francesa e após a sua morte em 1832 foram entregues a seu sobrinho José Bonaparte na Itália e a outros agentes que trataram de vendê-las resultando em partes soltas e passaram a integrar diversas coleções públicas na Europa e na América especialmente nos Estados Unidos vários estudiosos já se debruçaram sobre a coleção do Cadeal sendo o primeiro deles Jacques Thuyé ainda em 1957 Daniel Ternois Gilles Chomert Dominique Thiebaud Philippe Costamanhar Marie-Dinelle Graciani além de Michel Laclotte Mônica Prétiamar Olivier Bonfait entre outros pesquisadores e colóquios consagrados inteiramente ao colecionismo e a feche que vem desvendando o grande emaranhado de obras das escolas francesa flamenga e principalmente italiana de primitivos e do século XVII nas coleções francesas tanto em museus quanto em igrejas Costamanhar aponta alguns elementos sobre esta dispersão as vendas das obras foram realizadas em 1840 em Paris e em 1843 e 1844 em Roma e Londres organizadas por José Bonaparte e posteriormente novas vendas em 1845 no Brasil Luiz Marques aponta em seus estudos sobre a coleção italiana no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro o primeiro lote de pinturas intermediadas por Cesare Lanciani que vem da coleção de Feche que adentram a academia possivelmente naquela exposição que eu mencionei antes mas totalizando apenas 11 obras compradas em 1860 portanto anos depois das primeiras vendas realizadas na Europa algumas quase duas décadas depois vale destacar voltando para a exposição do François René Moreau que o crítico do Correio da Tarde menciona a presença de 100 pinturas no ateliê do artista e não se sabe se a menção é exagerada ou aproximada sobre a quantidade de fato por meio da imprensa sabemos que algumas obras são as mesmas e que passaram portanto daquela exposição vista por Dom Pedro II para a escola do Moreau e possivelmente da escola do Moreau para a academia de Belas Artes nesta compra de 11 obras conforme ressaltamos anteriormente a exposição e a escola são abertas em setembro de 1858 Moreau continua diretor do Liceu e em outubro de 1860 falece vítima de febre tifoide a ata de 26 de julho de 1860 da Academia Imperial de Belas Artes informa e eu cito que há um outro aviso de 25 de junho informando ordenando perdão ordenando que sejam recebidos e colocados neste estabelecimento alguns quadros antigos comprados ao doutor Lanciani fecha aspas são possivelmente e digo possivelmente porque ainda me faltam dados documentais mais concretos que ainda não foram pesquisados algumas das obras que estavam na galeria e escola do Moreau servindo aos seus alunos como método didático para a compreensão das técnicas e estilos das escolas artísticas italianas e sua cópia para o aprendizado seguindo a cartilha das academias de arte entre elas estão provavelmente e eu digo sempre provavelmente porque as pesquisas elas estão ainda desvendando essas questões mas eu faço menção a algumas obras que foram destacadas pelos estudos de Luiz Marques que são Êxtase de Santa Maria Madalena de Francesco Albani Entrada dos Animais na Arca do Grequeto e A Fuga para o Egito de Simone Cantarini essas obras elas foram atribuídas sobretudo por Michel Laclotte nesses estudos realizados por Luiz Marques há alguns anos elas serviriam a partir de 1860 na ampliação da metodologia de ensino por meio das escolas artísticas juntando-se àquelas obras anteriormente trazidas por Joaquim Le Breton para o seu projeto acadêmico de fundação da academia que também eram em sua maioria obras do século XVII que transitavam entre o clássico e o barroco e também juntavam-se as demais obras pertencentes à coleção real todas elas ampliando se juntando para a formação da Pinacoteca da Academia Imperial de Belas Artes outra compra de obras italianas mas não do Cardeal Feste foi feita em 1862 dessa vez de Ângelo Rosia ampliando mais ainda o universo italiano no aprendizado dos alunos como mencionei no início da minha fala não consegui ainda infelizmente avançar no sentido de saber quais eram de fato o conjunto de obras apresentadas por Mourou sua localização e os detalhes pelo menos a sua localização de forma mais ampla porque o crítico disse que eram 100 obras e os detalhes de como esta coleção chegou ao Brasil além dos elementos iniciais que reuni em meu recente livro espero no futuro traçar análises mais precisas sobre sua produção autoral e os mistérios desta coleção italiana gostaria de terminar no entanto com a citação de uma notícia do Correio Mercantil de 14 de setembro de 1858 que exalta a importância da escola de Mourou e o sentido clássico de suas atividades uma época nova e devida a homéricos esforços faz surgir a emulação e o estímulo nascer novos horizontes e devassar os prêmios santuários das artes helênicas e patrícias um simulacro da academia limitado no âmbito vastíssima no pensamento sem promessas antecipadas a preços oficiais vem de inaugurar-se com o modesto rótulo de galeria e escola de pintura na rua do ouvidor número 117 os adeptos das artes encontrarão ali a limitada área de um odeon artístico no qual por meio de eruditas preleções se revelará a ciência de Atenas e a arte de Roma a glória da iniciativa cabe ao senhor Sousa Ribeiro e François René Mourou e apisando os vestígios por eles abertos que uma falange de esperançosos mancebos vai breve iniciar-se nesses grandiosos mistérios o senhor Mourou ali ao seu nome prestigioso e sua reputação válida a esta cruzada do estudo como prometeu ele sabe que o seu império é do futuro como ele dá-nos o fogo do céu que é da ciência o futuro será a sua glória o presente inscreve-lhe em frases de reconhecimento a apologia do seu talento e da sua dedicação era isso obrigado termino aqui Ana obrigada Elaine desculpa se eu passei o tempo também não me diga estrito o cumprimento do tempo nós vamos passar agora a apresentação da Sônia Gomes Pereira a Sônia é historiadora da arte museóloga fez mestrado na Universidade da Pensilvânia doutorado na UFRJ e pós-doutorado no Laboratório de Patrimônio de França em Paris é professora titular emérita da Escola de Belas Artes da UFRJ e dedica-se à arte brasileira e à historiografia da arte do século XIX e início do XX tendo publicado vários artigos e livros o título da apresentação é a Academia Imperial de Belas Artes e a longa duração da tradição clássica com vocês então a professora Sônia Gomes Pereira Bom, obrigada Ana Lúcia eu também vou agradecer a você Ana Lúcia Ana Pessoa Margarete o convite para participar desse seminário né e eu vou eu vou abrir aqui o meu também torcendo para que dê tudo certo vai dar eu acho que vai dar né ó aqui como é que eu faço para é o botãozinho verde share screen não eu já coloquei né vocês estão vendo não ainda não ué que louco ah que burrice a minha peraí estão de santinho você sabe que eu sou de outra geração não sabe tranquilo e agora ainda não entrou você tinha conseguido colocada outra vez né eu que é o que é eu tinha conseguido antes né sim peraí eu primeiro ponho o seu share screen depois coloco não entrou não por nela ela está habilitada por nela você quer me ajudar querida foi você está habilitada sim bota share screen e tela inteira peraí olha não acredito que eu fiz antes agora não estou clica no verdinho tá estou clicando no share screen aí vai aparecer uma tela com sonho aí eu já tinha bom eu vou fazer do início peraí vou fazer do início como eu tinha feito antes gente desculpe tá problema tem que clicar na tela que aparecer branca vai aparecer várias opções você bota na tela inteira ou na tela que você selecionar não entrou eu estou fazendo igualzinho como eu fiz antes gente que eu fechava clicou no clicou no share screen peraí no zoom no zoom foi entrou 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 meu Deus vai vou te colocar ainda bem e agora clica aqui no simbolozinho da tela nessa barra de baixo para ele ficar em tela cheia aqui do lado esquerdo perto do volume perto do volume ah tá peraí aqui não gente olha eu estou morrendo de vergonha imagina na tacinha na tacinha tem anotações aí vai ser o quarto símbolo para a direita é porque eu uso o google eu estou enfim não tem desculpa é a idade eu não vou não vou falar na sua apresentação tem a barra embaixo tem tem anotações é o quarto símbolo para a direita antes do volume essa é uma tacinha ou uma tela ah tá olha vamos realizar uma missa na candelária com os canarinhos de Petrópolis gente desculpa tá tá ótimo olha obrigada eu peço desculpas olha a minha fala aqui você controla o tempo tá Ana Lúcia apesar da outra mensagem se precisar tá bom olha a minha fala aqui na verdade eu vou minha fala eu vou falar três pontos principais e apesar de eu me restringir mais a questão da pintura que é o que eu estou trabalhando mais nos últimos tempos eu acho que ao falar sobre o que eu estou no meu ponto aqui principal eu acho que eu posso estender essa discussão para a escultura e talvez mesmo para a arquitetura apesar eu passei demais apesar de que na arquitetura talvez a gente tenha que ter um pouco cuidado o meu primeiro ponto é o seguinte eu estou falando especificamente da nossa academia fiz a academia aqui do Rio apesar dela ter sido fundada por franceses que a gente já sabe disso vindos de uma época revolucionária de um neoclassicismo que tinha uma ligação enorme com uma vocação radical de voltar àquelas origens de uma quer dizer voltar a uma forma mais pura etc etc ao longo da história da academia eu acho que você tem o que acontece é que não há muita diferença entre o neoclassicismo e o romantismo estou falando na prática né você vê que a produção neoclástica neoclástica ela se entremeia com o romantismo sem grandes conflitos vou defender minha ideia aqui porque eu estou comparando a nossa produção com o que aconteceu na Europa pelo menos com o que existiu na França né onde a polêmica foi imensa o debate sobretudo por exemplo em 1830 entre por exemplo na época do Delacroix né os salões daquela época né tremendos né isso não aconteceu no Brasil mesmo os nossos românticos também quero deixar claro que aqui eu defender essa ideia eu defender essa ideia minha ideia eu estou falando também das artes visuais os nossos românticos da geração de 1830 que é a grande geração romântica você não pode comparar os nossos românticos das artes visuais com os românticos literatos né os grandes poetas Castro Alves e vai por aí afora que entraram por exemplo na luta pela pela libertação dos escravos etc os nossos românticos não quero não estou querendo falar mal dos nossos pintores românticos mas mesmo por exemplo do Manuel do Araújo Porto Alegre que eu gosto muitíssimo né e tenho uma admiração profunda por ele mas quando você lê os escritos dele você nota que a a teoria dele o romantismo desculpa ele é sempre o romantismo muito mais na questão da nacionalidade né da construção de uma escola nacional mas ele tem ele sempre prega um apego à base clássica eu até procurei uma pequena passagem que isso ficasse bem claro e encontrei aqui uma um trecho de uma de uma revista em que ele fala muito bem eu destaquei até em azul para ficar mas né ele fala muito bem dos mestres italianos eles são sempre né um modelo e por que que ele se destaca vocês estão vendo aí né por causa do desenho né então ao longo da história da academia seja clássico né o clássico ou seja romântico nunca se pensou em momento nenhum em abrir mão do desenho né o desenho foi sempre né um vamos dizer assim uma unanimidade eu vou tentar defender porque eu eu estou tão preocupada com a hora que eu esqueci de dizer o título eu fiquei também preocupada com os problemas tecnológicos eu estou defendendo que acima do gosto neoclássico o grande questão da academia ao longo do século XIX é uma longa duração da tradição clássica né o que acontece na nossa academia é uma longa tradição é essa longa duração da tradição clássica então eu vou tentar defender essa ideia pegando algumas obras aqui então você vê por exemplo isso aqui é muito conhecido eu peguei de propósito que é muito conhecido a batalha dos Guararaf você vê a obra é uma obra é uma obra heróica é uma uma enfim pintura de exaltação né todos sabem disso de uma passagem da história do Brasil agora você vê que você pode chamar essa obra romântica mas ela é uma obra absolutamente centralizada né você encontra que é engraçado que eu estou apontando aqui pro meu pro meu pro meu quadro né mas eu só estou apontando pra mim mesmo mas eu acho que vocês podem me acompanhar vocês podem ver que esse quadro é totalmente centralizado há um círculo bem no centro do quadro com uma área vazia central né então há uma uma área né bem centralizada e o resto do quadro faz quase que em torno desse círculo né ah sim uma aqui na esquerda essa árvore ela tem ela forma uma diagonal então o quadro se o Wolfram fez esse quadro ele ia dizer ah tem uma grande diagonal tem um movimento mas ele não se afasta totalmente de algum tipo de estrutura pelo menos no desenho que você pode por exemplo verificar que o Pedro Américo quando faz a batalha do Havaí ele já desestrutura totalmente então você repara só um instantinho aqui eu quero verificar tá tá certo eu pensei que eu tivesse curado quando você pega por exemplo a batalha do Havaí você vê que o a obra do Pedro Américo já é muito mais espalhada é uma movimentação né mais espalhada e bem no centro do que se expande até o final você tem muito mais dificuldade né então se você fosse aplicar aqueles 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 grandes padrões do clássico do anticlássico tô até evitando usar a palavra barroco né aqueles grandes aquelas grandes oposições você colocaria o Vitor Meirelles num padrão mais próximo do clássico apesar de ter movimentação e o Pedro Américo muito mais num padrão mais longe do clássico mais anticlássico que foi o que fez o pessoal da época porque quando as duas obras foram expostas na exposição geral de 1878 houve muita briga né houve uma competição enorme entre os dois quadros formaram-se partidos né quem era o melhor quadro uns foram a favor né do Pedro Américo outros a favor do Vitor Meirelles houve até uma caricatura do Agostini muito engraçada em que os soldados de um quadro corriam para o outro quadro e vice-versa até os soldados do quadro tomaram partido né então você pega por exemplo esse Vitor Meirelles que eu até poderia dizer enfim mas que mostra por exemplo que quando a num quadro né Fauna e Abacante uma uma referência mitológica a mesma coisa quer dizer você tem uma forma uma forma encurvada outra outra forma concêntrica quer dizer as duas se complementam mas você continua com duas formas que elas fecham a composição esse quadro é uma forma fechada né eu estou com o doce eu acho que hoje acordei com o Wofle na cabeça mas se o Wofle estivesse aqui se isto é uma forma fechada tem muita curva tem tem muita curva mas é uma forma fechada né então eu estou mostrando isso tudo para chegar né nesse meu segundo ponto né é que a tradição clássica ela se você esquecer um pouco a história da arte da maneira como ela se colocou a partir do final do século XIX a tradição clássica ela incorporava tanto vou dizer assim formas apolíneas como formas dionisícas né tanto você tinha né o apólos absolutamente retilíneos apolíneos aquelas coisas maravilhosas como você tinha também um alcoonte né para dar um exemplo da arquitetura tanto você tinha aquele templo grego aquela coisa linda escultórica como você tem aqueles prédios humanos né com espaço dinâmico com formas dinâmicas internas né como eu botei aqui vários exemplos quer dizer mesmo a antiguidade ela já oferecia vertentes mais estáticas e mais dinâmicas ela não oferecia um exemplo o Argan fala isso né a própria antiguidade oferecia exemplos solares e exemplos lunários eu acho uma beleza extraordinária né ela ofereia a beleza e talvez o sucesso vamos dizer assim do exemplo da antiguidade tenha sido essa versatilidade e isso se reproduziu depois no renascimento você vê os pares que se formaram Rafael é uma coisa Michelangelo é praticamente o oposto né eu coloquei aqui mesmo porque são impressionantes no mesmo século você tem o Pussan né que é aquela coisa estruturada eu não eu até pensei em botar imagens né você bota do lado Rubens quer dizer hoje a gente chama Rubens de barroco mas se você na época chamasse o Rubens de barroco ele não ia entender nada que ele na cabeça dele ele era um clássico ele viveu anos na Itália estudou aquelas as pinturas todas no renascimento né as próprias querelas que houve sobretudo entre a linha cor e que chegaram até o século 19 por exemplo nas brigas do século do próprio século 19 entre a que é sobretudo entre o Angri e o Delacroix né então a tradição clássica ao contrário do que a gente imagina ela não é monolítica ela não é estática não é engessada ela tem uma vivacidade ela tem um dinamismo extraordinário agora tem uma coisa que eles não brigam e que eles aceitam de forma unânime que é uma visão metafísica da arte né eles acham que há um mundo superior esse mundo é o mundo das ideias né existe um belo ideal a natureza deve ser reproduzida não como é mas como deveria ser né e sobretudo aqueles princípios dessa teoria que fez que alimentou a arte durante séculos que é a pintura poesias que é a pintura como como a poesia que é que é a função narrativa da pintura quer dizer estou falando da pintura mas poderia falar também da escultura que é a pintura conta uma história né isso né eu durou séculos né e eu queria mostrar que mesmo avançado entrando praticamente no século 20 essa concepção de arte ela se prolonga eu vou mostrar dois exemplos agora já praticamente aqui já depois da república que eu queria mostrar a diferença dessas concepções aqui aqui está o pedro américo dois anos antes não dois anos não três anos antes da morte dele ele faz essa pintura como uma alegoria para a república quer dizer uma alegoria república que está no museu do Itamaraty aqui no Rio não é lá no museu histórico e diplomático olha como ele concebe isso né uma estrutura arquitetônica imensa né super eclética essas figuras e tudo tem um aluno que estudou e identificou todas essas figuras tem várias várias países que estão representados aqui mas só republicanos e vai por aí afora agora compara essa obra com essa aqui eu acho isso impressionante ai peraí essa obra três anos antes também é uma alegoria não deixa de ser uma alegoria isso aqui é o Belmiro de Almeida foi feito para foi o centenário do como é que é não é centenário não para a comemoração do descobrimento do Brasil então você vê como o Belmiro de Almeida pegou documentos sobre a a a a o descobrimento e ele então pega a questão que dizem que deixaram dois degradados aqui olha como ele realiza essa essa pintura duas figuras de um enorme realismo num espaço bastante inóspito né quase que árido coloca uma uma árvore quase que sem sentido no meio da composição com pouca vegetação e no entanto há entre os dois uma geração né o o Pedro Américo naquela nessa ocasião era um homem já maduro né praticamente morreu três anos depois e o Belmiro era um jovem né é jovem pintor e é um homem já de uma outra geração da geração que se costuma dizer geração de 1870 né e aí eu vou para o meu terceiro ponto e o último né a rotura com essa tradição clássica ela só se dá na nossa academia a partir da década de 80 né com a expansão de novas ideias de um lado o positivismo né hoje todo mundo fala muito mal do positivismo e é para falar mal mesmo mas a gente que trabalha com esse período tem que encarar isso né quer dizer uma geração empolgada com a ciência e o progresso mas o que está me interessando mais aqui é esse outro lado é uma as ideias específicas a respeito da arte né que é a questão do realismo né que eu nem vou discutir aqui a questão do realismo naturalismo que é aí uma mas eu vou falar genérica sobre o realismo que é o compromisso com a vida com os temas do presente o desinteresse pela retórica pelo contrário horror a retórica horror a teatralização e a valorização pela visão sincera a palavra sinceridade aparece inúmeras vezes o que é impressionante a quantidade de vezes que aparece nos textos dessa época tanto nos críticos franceses como aqui Gonzaga Duque né e etc na observação da natureza e da realidade eu queria chamar muita atenção pra isso porque essa ruptura isso é a minha opinião tá quer dizer minha opinião porque é essa eu inclusive vou tentar explicar melhor pra não ser mal interpretada essa ruptura a gente quando estuda a história da arte né a gente considera o século XIX o grande século XIX e nós quando damos aula nós entramos pelo século XX né é o grande século XIX eu hoje tendo a achar que a gente não devia fazer isso né porque eu acho que essa ruptura que a história da arte sempre nos fez falecer como a sequência natural do cademicismo anterior né ela é na verdade bem maior do que nós imaginamos porque essa geração ela não vai mais aceitar visão metafísica da arte ela não vai mais aceitar o belo ideal né ela vai ter uma visão relativa ela vai achar que o belo é histórico ela vai achar que cada época tem o seu belo isso vai fazer uma imensa diferença né e ela vai colocar no colo vamos dizer assim do artista um poder enorme de decisão sobre como a obra vai ser isso tem uma importância enorme né e isso foi muito minimizado né por conta da historiografia posterior e é isso que eu tenho que ter cuidado aqui né eu acho que do ponto de vista de ruptura estou falando sobre ruptura ela é muito maior quer dizer do que a ruptura feita posterior posteriormente pelos modernistas paulistas isso se nós tomarmos apenas as questões artísticas não estou falando das questões ideológicas eu tenho uma maior admiração pelos modernistas paulistas estou em uma admiração enorme pelo Mário de Andrade e pelo Oswald de Andrade Oswald de Andrade mas eu estou falando aqui das questões artísticas então eu queria mostrar aqui quer dizer existem quilômetros de distância entre o Pedro Américo o Vitor Meirelles e esse quadro por exemplo do Rodolfo Amoedo verifique como o fundo chegou para frente é um plano o plano é mínimo o espaço é mínimo essa mulher praticamente está olhando para a gente para mim né é é é os objetos tem a mesma importância dela né então eu 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 não sei se eu estou chegando na minha hora é essa daqui por exemplo esse quadro quase no Museu Nacional de Belas Artes não apresentava mas agora apresenta aqui a mesma coisa né o nu sempre se fazia isso pode ter sido uma coisa que o Amoedo fez como como modelo vivo né mas aqui o interessante é que tudo no quadro é tratado da mesma maneira a mulher esse esse lençol caído do leque esse esse travesseiro mesmo fundo então isso é é é é uma nova maneira de de tratar os objetos as coisas do cotidiano e dá uma a percepção do artista tem um valor muito diferente e um peso enorme né que 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 ele e ele não tem que atender nenhum padrão é o que ele está vendo e como ele está vendo né aqui eu botei por esse quadro é famosíssimo eu peguei o aumento de júnior porque eu quis mostrar aqui uma coisa que eu acho interessantíssima quase muito conhecido mas o mesmo ao meio da júnior faz a intimidade do pintor aqui ele faz essa coisa interessantíssima que o quadro mesmo que ele está pintando você não vê né você vê na verdade que guardadas das devidas proporções é o que Velasquez faz com as meninas mas ele olha pra ela quer dizer você surpreende uma troca de olhares muito simpática né mas você vê ela de costas também eu estou fazendo comparações que daqui a pouco eu vou ser interditada né mas você vê por exemplo ela de costas como fez o Angra né com aquelas banhistas maravilhosas e você vê o interior de um ateliê né que é uma coisa muito recente né você vê um interior de trabalho mas o mesmo ao meio da júnior que faz isso faz isso aqui né o recado difícil um menino do interior né que vai ser parte daquela produção dele né que é maravilhosa do interior mas eu quero terminar mostrando isso aqui que eu acho uma coisa inacreditável que está no masp né é um é um é um é um óleo sobre madeira quer dizer deve ter sido um esboço é uma experimentação né moderna moderna não sei porque que a gente não chama esses pintores de moderno você vê ele pega o fundo o fundo está absolutamente praticamente no primeiro plano né ele é o fundo é indefinível são zonas de cor né e que ele depois coloca os volumes que aqui são as cores que definem e é o retrato do amigo o bem-vindo de Almeida em que ele coloca esse leque você quer dizer é um é um período eu não vou dizer que todos os pintores da época que seria uma um erro da minha parte aproveitaram a liberdade que estava disponível quer dizer eles eles não estavam eles não tinham compromisso ideológico né que depois os modernistas vão cobrar mas eles tinham a liberdade de experimentação pictórica nem todos aproveitaram mas alguns aproveitaram o o Almeida Júnior aproveitou o o Visconte aproveitou então é essa é esse espaço de experimentação que eu acho que houve nessa época em alguns pintores e que foi muito ignorado né pela não só pela pela historiografia que veio depois e mesmo pela gente né eu acho que a gente tem que estudar mais esse período para trazer à tona não só na pintura mas eu acho que na escultura a gente também né eu acho que o Alberto Chilon tem estudado isso e eu acredito que a escultura também as pessoas que trabalham com o ecletismo estão vendo como o ecletismo né foi criativo né não sei eu tenho medo de estar falando sobre um assunto que eu não trabalho há muito tempo e estar falando bobagem né mas eu acho que não que nós não deveríamos estar trabalhando esse período como um prolongamento do século XIX é isso acabei muito obrigada Sônia pela sua linda palestra eu vou convidar agora os presentes a fazerem perguntas pelo chat por favor acho que a gente tem tempo aí por mais pelo menos uma pergunta para cada uma deixa eu ver aqui a Mariane a Mariane Araújo pergunta para a Renata em certo momento o pensamento neoclássico europeu teorizou que o gosto conferiria a arbitrariedade e a imitação dos clássicos é possível afirmar que na antiguidade o gosto era de fato excluído das produções artísticas e arquitetônicas a posterior transformação do conceito de gosto e sua inclusão na teoria neoclássica alterou de alguma forma a imitação do modo antigo eu não entendi direito Ana desculpe querida a pergunta é para a Renata desculpe a gente então já vai respondendo na sequência eu acho que sim senão vou me perder aqui tá bom tá ótimo então eu acho que assim essa pergunta é bastante interessante primeiro porque o gosto na antiguidade ele não chega a ser uma categoria do pensamento eu diria porque a gente vai ter de uma forma geral e aí pensando eu vou sempre refletir um pouco mais a partir da arquitetura que é o meu campo de atuação mas essa é uma noção que não está em questão na antiguidade a gente não tem esse conceito de gosto aplicado às artes a gente pode ter lá os cânones os tratados enfim o único que chegou para a gente é o vitrúvio em termos de tratados da antiguidade a gente pode pensar em outros tratados de retórica e o que seja lá mas que poderiam ser interpretados na sua aplicação para a arquitetura então a gente poderia falar de modos mas não de gosto então sim eu penso que é na vamos colocar nessa modernidade a modernidade pensando de uma forma mais ampla e a partir do século 15 e sobretudo com a com a inserção do debate do do próprio ideia de sujeito também mais adiante em que a gente pode pensar nessa discussão da invenção e do arbitrário do ponto de vista do papel do indivíduo frente a essa interpretação da regra do princípio de qual é aí o balanço dessa liberdade então eu vejo nesse sentido tá obrigada Renata a Carolina Kopp que pergunta a Elaine Dias sobre o papel do François René Morro no Liceu de Artes e Ofícios e a sua relação com Joaquim Betancourt da Silva obrigada Carolina me ouvem né estão me ouvindo Ana sim está um pouco baixo mas deixa eu falar mais pertinho aqui é melhor obrigada a relação desses dois é bastante conturbada embora eu acho que inicialmente eles eles fossem bastante próximos eu digo isso porque eles participavam das mesmas sociedades por isso o François René vai ser o diretor da escola não se sabe eu não pesquisei muita coisa sobre isso através da imprensa também por conta das dificuldades sobre os arquivos com o incêndio que houve com a documentação do próprio liceu mas é algo ainda a aprofundar mais através da imprensa ele fica acaba ficando pouco tempo na direção porque ele morre dois anos depois a escola inicia de fato em 58 e ele morre em 60 depois disso dentro da própria escola e galeria do Moron quem assume as funções é o Júlio Lechevrer e existe também uma série de críticas do Francisco Bittencourt da Silva o François-René Moron discussão entre os dois que vira uma discussão muito fervorosa na imprensa então eu ainda preciso aprofundar um pouco mais essa relação que é de muita aproximação mas de muita briga assim como era também a dele com a do Manuel Araújo Porto Alegre porque embora eu ache que o Manuel de Araújo facilitou a entrada dele em encomendas no Brasil em determinado momento o Manuel de Araújo Porto Alegre critica muito o François-René Moron também nas suas críticas então a gente vê esse jogo o tempo todo quer dizer de artistas que são amigos que se frequentam mas que em determinados momentos vão fazer críticas fervorosas as obras uns dos outros o François-René Moron acredito também que essa relação com Francisco Bittencourt da Silva se dá dentro da academia e quando ele abre a escola dele ele pede para a academia se eles podem enviar os professores de lá para a instituição dele mesmo se eles podem dar aula nessa instituição que é a escola e galeria de pintura eu acredito que ele faça isso através do Bittencourt da Silva então Carolina eu não respondi muita coisa não mas é uma relação conturbada de aproximação e de crítica ao mesmo tempo Obrigada Helene Margarete isso responde a você Margarete pediu para você trabalhar a rede de sociabilidade do Morro que ela estava se perguntando sobre a relação do Porto Alegre com ele a partir da permanência dele na cadeia de Belas Artes e depois na criação do Liceu de Artes e Artes eu respondi mais ou menos nesse sentido só que tem muitos dados eu acho que deixam essa história bastante confusa também quando o Manuel de Araújo Porto Alegre sai da academia eles cogitam que o François René Morro ocupe o lugar dele não sei se a Sônia sabe disso também acho que no seu livro também acho que você menciona isso Sônia e não dá certo existe uma série de discussões de brigas e o vira uma espécie de problema porque tem que se abrir um concurso etc o François René Morro não pode ocupar a vaga simplesmente então existe uma série de relações e de problemas que nascem dessas relações a meu ver mas é algo ainda que eu estou mapeando Margareth justamente porque essa minha pesquisa elas começam a apontar esses problemas e essas pontas elas não se ligam de uma maneira muito precisa ao contrário tem muitos problemas para serem desvendados ainda nessas relações entre eles Obrigada Elane temos aqui uma última pergunta da Ana Pessoa para a Sônia ela pergunta essa nova liberdade de expressão estaria ligada a novos mecanismos de sobrevivência de mercado da arte venda no lugar de encomenda você está sem microfone Sônia Sônia eu tive uma crise eu tive uma crise resolveu tem sim agora a questão toda que eu tenho a questão do realismo claro eu sabia muito a questão do realismo mas eu tenho tentado voltar a isso porque o realismo na França no início ele foi um movimento profundamente engajado mas depois sobretudo depois de 1870 da queda do segundo império da terceira república ele vai ele vai se despolitizando e ele adquire uma afeição eu para ser muito franca com você mas é muito interessante porque ele vai se tornar expressão do artista da visão sincera do artista realismo original isso é lado a uma consciência por Sônia seu áudio estava muito presente mas isso vai se esvaziando está ruim nós não estamos te ouvindo que pena pois é talvez se você desligasse com a câmera é ruim que a gente não te vê mas pelo menos pode ser que a gente te ouça melhor que é uma pena pensando o seguinte quer dizer o realismo que vem para nós quer dizer nós pegamos o realismo a partir da da do 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 questionato do amueto ainda não vou poder falar Calma Gente Vou escrever, tá? Tá Posso escrever? Depois você pode mandar Também a gente distribui Não, já vai dar pra falar O realismo, ele vai ser A bandeira do realismo Da liberdade de expressão Da originalidade Ele vai se esvaziar Do conteúdo político Que tinha no início dele Nos anos 40 50, 60 E é esse realismo Que nós Pegamos aqui no Brasil Que é a geração do Amoedo Do Belmiro Então você vê que no nosso realismo Não tem a briga pela abolição Não tem a briga pela república Então é uma geração Que vai ter essas questões Artísticas Como eu mostrei Pictóricas Mas eles não tem nenhum Comprometimento Social E isso depois Vai ser cobrado pelos modernistas Que vão fazer o contrário Então os modernistas Se identificam muito mais Com os românticos Não é? Então E isso é que Mas Quer dizer Você não pode negar Que havia Entre essa geração Que é a geração Do Amoedo Do Belmiro O lado moderno Da pesquisa plástica Isso você não pode Não pode negar Então é isso Que eu estava querendo mostrar Tá certo Não sei se respondi a Ana Ana Ok Ok Obrigada Querida Obrigada Sônia Bom Queridos ouvintes E queridos participantes Palestrantes Eu agradeço A todos Pelas Pelas Extraordinárias Palestras E Aos que vieram O esforço De estarem aqui Com essas diferenças Todas de horário Que temos Nesse seminário E Convido vocês Para estarem aqui Novamente Na próxima quarta-feira Para a continuação De seminário Boa tarde E até quarta-feira Tchau Obrigada Ana Tchau Tchau Obrigada Eu acho que O chat Fica gravado Também Palestrantes Depois Se vocês quiserem Ver Eu acho que é possível Vamos lá De como Tchau Tchau